Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Gabriel Brincadeira galera, aqui quem fala é o Chorão Essa foi uma forma de mandar um salve aí pro Lucas Gabriel, beleza? Enquanto preparar a sessão eu quero falar pra vocês Que essa corrida, velocidade máxima Foi feita pelo membro aí do comando Papaleguas O nome dele é André Torres Eu ia chamar ele pra participar do vídeo, mas ele não tá online no momento, infelizmente E eu vou aproveitar que a pista não é tão grande Pra passar um recadinho pra vocês Primeiro, vou selecionar aqui a Akuma E vou apresentar pra vocês os participantes Que é o Pedro Papaleguas, que apesar do nome não faz parte do comando Marcos Cabeça Fox Cronos Hedner Gamer Brandon E Roborrex Vão participar do vídeo Deixa eu comprar aqui um colete Beleza Galera, se você que tá vendo o vídeo Não tem o GTA V ainda Pra Playstation 3 Ou tem um amigo que tem o Playstation 3 E não possui o jogo Eu estou sorteando na página do canal Um GTA V em mídia digital Beleza? E pra participar é bem fácil Tem... vou deixar o link aí da página do canal É só entrar lá Mas eu vou passar pra vocês mais ou menos as regras aí É bem simples Tem uma foto que eu... Que eu coloquei na fanpage lá Com o anúncio do sorteio Basta compartilhar aquela foto Curtir a minha página E a página da MD Game Store Que foi a parceira aí Que cedeu o jogo Beleza? Então, basta aí Você... Ai, ai, ai Aqui, aqui, aqui Ai... Beleza Basta você Curtir então minha página A página da loja E compartilhar o link lá como público Tá tranquilo? O sorteio vai ser bem rápido Vai ser aí no dia 10 já Já tá bem próximo Então, pede pra ele correr lá E... Se inscrever no sorteio Nossa, deu uma travadinha aqui É... Eu acho que o recado é só esse mesmo, galera Quero agradecer aí A quem participar Deixa eu dar uma reduzida aqui Opa! Beleza Uma acelerada agora Agradecer a quem estiver participando aí Não é um sorteio exorbitante Mas é um sorteio só pra liberar um joguinho aí Pra quem não tem Eu pretendo assim que finalizar o sorteio Do... Do GTA Já fazer um sorteio pra vocês Do Watch Dogs Ou de algum outro jogo Talvez eu faça aí Peça aí Peça pra galera Uma votação De que jogo Eles gostariam Que fosse sorteado Caraca, eu acho que abriu a vantagem monstruosa Dos caras ali E o recadinho Era só esse mesmo, galera Lembrando então Que você precisa Você não precisa ser inscrito Do meu canal, tá? Você não precisa ser inscrito Do canal Ai, ai Que que eu fiz? Que caquinha Você não precisa ser inscrito Do canal Basta aí Curtir a fanpage do canal E a fanpage da MD Game Store Tá tranquilo? Nossa, que vacilo, ó Eu tava isolado sozinho Deixa eu ver se tem ninguém aqui Nossa, o cara esperou ali pra Pra... Pra me matar Foi isso? Nossa, o cara esperou pra tentar me matar Ah, se tivesse um Explosivo aqui Ele ia tá no olho Mas já abri vantagem Só recapitulando, galera Se você não tem o jogo Não esqueça Não deixe de participar Se você tem um amigo que não tem o jogo Não esqueça de avisar Pra ele participar Beleza? Fique aí em primeirão Isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de assistir o vídeo até o final Dá um like Um favorito Pra ajudar na divulgação Do vídeo aí Beleza? Noga aí 2.225 de RP Vamos ver a comemoração aí Do Chorovski Que bosta Mas é isso aí Valeu E até o próximo Tchau Tchau Tchau